Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e se dó demais Rapaz, a autoestima, acabando com a minha vida Quanto tempo vou ter que aguentar? Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e se dó demais Rapaz, a autoestima, acabando com a minha vida Quanto tempo vou ter que aguentar? Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e se dó demais Rapaz, a autoestima, acabando com a minha vida Quanto tempo vou ter que aguentar? Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e se dó demais Rapaz, a autoestima, acabando com a minha vida Quanto tempo vou ter que aguentar? Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e se dó demais Rapaz, a autoestima, acabando com a minha vida Rapaz, a autoestima, acabando com a minha vida Quanto tempo vou ter que aguentar? Rapaz, a autoestima, acabando com a minha vida Acho que não sei mais o que é o sorris Não quero mais sair da minha casa Toma até remédios pra dormir E por fora sempre um mijo que não tenho nada Oh, oh, oh Mara vou be öl fiancé, sabemos feio e se dó demais If you see and I'm to feio e se dó demais Rapaz, eu me estima agora pra minha vida Gosto de tempo, vou ter que aguentar Acho que não sei mais onde eu sorrir E não quero mais sair da minha casa Toma até a medita comigo E se for sempre, eu digo que não tenho nada Ooooooh, 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 ooooooh Que não tenho nada Ooooooh, ooooooh, ooooooh Yes, yes